A graça de Deus me alcançou e me resga todo mundo A fé em Deus me faz andar por cima das águas A graça de Deus me alcançou e me resga todo mundo A fé em Deus me faz andar por cima das águas Alô pessoal, nós somos a banda 4x1 E nós queremos confirmar a nossa presença nesse evento maravilhoso Nós estaremos juntos aí na cidade e você não pode perder A gente se vê lá, que Deus abençoe, tchau! A graça de Deus me alcançou e me resga todo mundo A fé em Deus me faz andar por cima das águas